Olá, eu sou a doutora Regiane Carvalho, sou biomédica estética e estou mais uma vez em Terezina trazendo o curso de procedimentos estéticos para microvasos. Bem, nós aqui priorizamos os alunos e as aulas consistem em 50% de teoria e 50% da prática. Nós acompanhamos os pacientes nas aulas práticas, desde a avaliação, a anamnese, até de fato o procedimento. Então, para você que é aluno de pós-graduação em saúde estética e deseja aprimorar seus conhecimentos, venha para o Instituto GPI, que é a Excelência e Educação.